Olá pessoal seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo né pessoal de raspadinhas hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas grande sorte já tem um tempo que eu não já tem um tempo que eu não trazia essas raspadinhas aqui no canal e estou trazendo hoje as raspadinhas de 2 euros estou trazendo 5 no valor de 10 euros o vídeo ok vamos ver se a sorte vem nos visitar hoje e nos deixa tirar lucro no vídeo bora lá todo mundo sabe como funciona número da sorte depois temos que encontrar eles aqui o número da sorte é o 15 eu aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor assim pronto número da sorte é o 15 e os nossos números são 19, 21, passamos perto 18, 16, 24, 30, 31 e por último mas não menos importante 17 ou seja primeira raspadinha primeira primeira sem prêmio vamos embora para a segunda só conferir novamente número da sorte 23 e os nossos números são 29, 30, 12, 27, 14, 14, 21, 21, 11 e por último 19 ou seja raspadinha também sem prêmio segunda raspadinha segunda sem prêmio vamos embora para a terceira na terceira o número da sorte o número ganhado é o 17 e os nossos números são 26, 27 e não é o 17, não é o 17, 25, 11, 29, 19, 18, era bom e o 15 ou seja pessoal raspadinha também sem prêmio terceira sem prêmio vamos embora para a nossa quarta raspadinha será que 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 será prêmio mínimo, 2 euros 2 euros, prêmio mínimo mas já serve, dá alguma coisa bora pra quinta e última raspadinha quinta e última raspadinha número ganhador 16 e os nossos números são 22 11 18 25 19 vamos fechar sem um prêmio, será pessoal? 13 12 e por último, mas não menos importante o 29 é pessoal, fechamos sem prêmio tivemos apenas um prêmio 1 2 3 4 e 5 e apenas um prêmio de 2 euros 10 euros de gasto 2 euros recuperados prejuízo de 8 euros então é isso pessoal mas como eu digo sempre pequenos prêmios, grandes emoções espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, dê o seu joinha se não for inscrito, se inscreva no canal obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e desculpem a qualidade do vídeo mas os próximos serão melhores e desculpem a qualidade do vídeo e desculpem a qualidade do vídeo antes e do vídeo